A nossa convidada central e sua grande amiga, connosco, Amália Rodrigues. Olá, Amália, boa tarde. Eu acho que vai dizer mal da Maluda. É isso, o que é que não gosta da Maluda? É que ela gosta muitíssimas coisas. Finalmente, alguém vai dizer mal. Eu devo dizer o contrário. Bem, eu só digo que a Maluda conversa com muita gente. Toda a gente é amiga da Maluda. Eu sou amiga da Maluda, mas pera-te conversar. Estamos sempre a desconfessar, não é verdade? Sim. Agora, eu bicho-lhe as blusas, roubo-lhe as blusas, roubo-lhe as coisas e ela come umas sopas e come, não sei o quê. Dizemos assim a nossa vida. É uma boa troca, uma sopa por uma blusa. Quer dizer, o que é que eu vou dizer da Maluda? A Maluda, Ana, da pintura eu não falo, que já temos aqui o professor que falou tudo e sabe muito mais do que eu. Também não é preciso saber muito, mas... Mas também pintura é como a música, é como uma coisa que qualquer pessoa olha para a pintura e gosta ou não gosta. A música ouve ou não gosta, eu gosto, não sei porquê, mas gosto. Posso dizer que sabe porquê, explico, mas eu gosto. Já explicou. A Maluda realmente é uma pessoa que até eu consigo conviver com a Maluda, porque eu não bebo, eu não saio à noite, eu não sou nada uma pessoa mundana. A Maluda é que tem a paciência e a generosidade, que é uma pessoa muito generosa, é realmente uma grande amiga, é prestável. Quando a pessoa precisa ir, ela está lá, está lá quando é preciso. E só ela que atura a pasmaceia da minha casa, onde eu tenho três ou quatro pessoas, duas que são pelo menos da minha família, quer dizer, para além do meu marido, meu marido. Ah, o meu marido também diz que depois de 20 anos de casada, que somos parentes. Já há 30 anos. Já há 30 anos. Portanto, é um dos amigos dela, da Maluda, é meu, é o meu marido. E só o meu irmão, minha cunhada, depois das pessoas amigas, mas todas assim à minha maneira, sabe? Que é a maneira que não é esta maneira, desta gente toda vez coloca a diferença que há entre a minha mãe. Mas é que é. Mas ela tem a paixão de conviver com eles. Quer dizer, que não tem, fala de outra linguagem, mas vai de cá para baixo. E eu às vezes até vou lá para cima. Mas até agora só falou das divergências que as aproximam. Então, e as coisas comuns que as aproximam? Devem ter que gostam de Lisboa às duas, seguramente. Gostam de pintura às duas, que mais é que gostam? Gostam de fato. Ah, eu gosto de Lisboa, evidentemente, daquela que a Maluda disse que gostava, daquela tradicional. Gosto de Lisboa. Gosto da minha Lisboa, que eu conheci tão bonitinha. Este agora, quer dizer, não se pode cantar numa cantiga que faça chorar ninguém, nem rir ninguém, a respeito de um arranha-celos. Não, eles fazem chorar, certamente. E agora sai o avião e agora faz-se um arranha-celos, porque ninguém, de maneira, nem pode cantar isto. Pode cantar é o pato dos quintalinhos, o pato é alfacinho e não sei o que. Apesar de que eu gosto mais dos quintalinhos. E eu tenho mais afinidades. E, quer dizer, a Maluda, tem a mania, tem a mania que canta um bocadinho melhor que eu. Já se tem atrevido a... Vai ser atrevido a competências. Isso não é mania, é loucura. Nós conhecíamos a Maluda há muitíssimos anos. Conhecíamos a Maluda em Moçambique ainda. Pois conhecíamos muito e convivemos muito em Paris. Pois é, que ela me pintou o retrato, que eu agora devo confessar uma coisa. Que a cara é a minha e o corpo é aqui desta menina. E a Nini... E a Nini passou para a camisola, é verdade. Já não estava. Portanto, aquele retrato é das duas. Daqui para cima é meu, daqui para baixo é dela. Convivemos muito, apesar de discutirmos muito, às vezes elas batem-me com a porta mesmo da rua, como se não voltasse lá. Mas porquê que discutem? Discutem sobre o quê? E os tempos está mal e não tem sido. Mas sou muita amiga da Maluda. Isso aconteceu uma vez. Sou amiga da Maluda e todas as amigas da Maluda, todas as de costas da Maluda. E, portanto, eu também gosto muito, mas às vezes nós estamos de acordo. E quando nós estamos de acordo... E ainda bem. Mas divergem-se. Sobre que assuntos? Sobre que assuntos é que nós estamos de acordo? Ah, não se pode. Eu já não sou política. Somos antagónicas politicamente. Assim, ligeiramente também não é assim muita coisa. Mas a propósito do retrato que eu pintei da Amália em Paris, eu não podia pintar no meu hotel, que tinha poucas estrelas. O dela tinha imensas estrelas. Era uma suíte onde pintei o retrato. E então, cheguei uma vez e quis parar à porta do hotel. Não me deixaram. Era o ranço de galo, só o levo. E disse ao polícia, olha, eu estou atrasadíssima. Estou a pintar uma grande cantora e estou atrasada. Deixo-me arrumar aqui por um cadinho. Sei aqui, votre chanteuse lá. Amália Rodrigues. Allez-y. Vite, garré. E o que ela não sabe é que depois disso, eu continuei a beber o meu copo. Aproveitou-me. Aproveitou-me. Continuei a beber o meu copo. Ela parava o carro à porta e dava sempre a mesma desculpa. Já a Amália não estava a ser. Mas, Luda, que parte da sua vida é que os seus amigos preenchem, já que chegámos ao fim do programa? Que parte, talvez, de um espaço familiar que eu não criei, não é? Eu não me casei, não tenho filhos e acho que os meus amigos ocupam esse espaço. Além do da amizade, evidentemente, mas tem muito a ver com isso. Eu posso contar uma coisa que tem muita graça? Pode. Uma desgraça lá em casa, não é? Tenho uma amiga minha que a Luda fez, eu pedi-lhe um quadro para pintar um quadro, eu pintei que ela pintou e depois, eu não sei tratar de dinheiro, foi perguntar o preço. Eu era para mim, então me disse um preço que para ela era muito caro e como ela é minha amiga, ah, vai roubar para a estrada. Nós sabemos, Luda, que gostava de saber voar perdidamente. Isto é a família que eu tenho em casa. Gostava de voar perdidamente, não voa através da sua pintura? Vou, mas talvez não tão perdidamente como isso. Sabemos também que não gosta de falar de si, foi-lhe gostoso estar aqui no Olho a Que Dois? Diga. Sabemos que não gosta muito de falar de si, foi-lhe gostoso estar aqui no Olho a Que Dois? Eu gostei, vocês são simpáticos. E nós gostámos imenso de falar consigo, não foi? Foi sim, senhora, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Luda, obrigado a todos, obrigado a si também que nos fez companhia neste Olho a Que Dois, o 33º. Vamos voltar para a semana, hoje estivemos à conversa com uma Luda e ficámos a saber um pouco da sua vida, da sua pintura e das suas emoções. Foi bom estar consigo. Vamos falar do nosso convidado da semana, bem? Conhecido ator com uma carreira que soma já há algumas décadas. Podemos dizer que o teatro português sem ele não teria sido o mesmo. Agora soma ao seu sucesso nos palcos o seu sucesso como pintor. Na próxima semana não perca o nosso encontro com José Viana. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Ah, isto não devia ser... Não, devia ser muito bom. Ah, pois é. Isto é uma prenda ali do seu costureiro, favorito. Que lhe vai a casa, que eu já estou super nervosa. Obrigada. Ah, mas eu tenho que tirar o microfone, espera. Já tirou. Tirou? Muito obrigada. Obrigadíssimo. Bom, se for o bom que mais ajuda. É, por acaso é ótimo. Não é ótimo. Sim, ele é só. É. É muito carreira. Não, eu não sei. Eu não me visto lá, como deu-lhes que eu tolhar. Muito obrigada, espero que eu me portasse bem. Ah, mas parece que não vamos fazer juntos mais. É verdade, é verdade. Sim, parece que precisamos ficar a almoçar, que isto dá para as luzes e tal. Bom, 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 bom. Vamos embora ainda, não é, queremos abandonar aqui. Temos que passar o genérico, aquela... Não, não, estamos no ar, estamos a conversar e estamos no ar. Está só ouvido tudo o que estamos a dizer. Aqui a grande dificuldade é conseguir dizer tudo e já fordiu. Não, porque toda a gente falou bem. António, porque estou. Não, porque a gente fica.